Você está assistindo Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, saúde e bem-estar para pessoas que buscam corpo e mente saudável. E o nosso assunto agora é cultura. Hoje vamos conhecer um escritor da nossa região, o jovem Raíque Tavares, de 23 anos, e que já tem em seu currículo literário dois livros de poesia publicados, entre eles o romance Cartas a Caroline. A realidade brasileira mudou nas últimas décadas e isso se reflete na literatura. Apesar da variedade de temas, em meio a um país mais industrializado e globalizado, é possível apontar algumas tendências na atual geração de escritores. A ideia de que os escritores são velhinhos de cabelo branco, usando óculos, já não faz mais parte do cenário atual. Mas, apesar da pouca idade, da juventude e modernidade, há aqueles que preferem apostar num bom e velho romance. Como exemplo, temos o jovem Raíque Tavares, natural da cidade de João Pinheiro, com apenas 23 anos de idade, já tem dois livros publicados no cenário literário. Trata de um romance, drama, levado ao suspense. Você conhece o meu personagem, Edgar, quando ele está velho, e ele, junto com outro personagem que ele encontra no túmulo da Caroline, ele te leva ao passado, a descobrir como foi a experiência dele amar uma mulher, somente uma mulher. Como amar somente uma pessoa e viver somente aquele sentimento. E, tipo, mesmo sem aquela pessoa, ele ainda sente aquela coisa, ele ainda espera um dia encontrar com ela. Cartas a Caroline é um daqueles livros de romance que te faz chorar. O livro conta a história pela visão de Edgar, que está contando para William, o Coveiro, o que se passou em sua vida, sem ao menos perceber que esse estava presente no dia mais triste. Edgar conhece uma linda moça por nome de Caroline e decide começar a escrever cartas para sua amada. Mas, sem se identificar, vai deixando cartas no correio. Ela vai lendo e ficando cada vez mais encantada com as palavras desse misterioso admirador. Um dos pedaços que eu mais gosto, como eu já disse várias vezes, é onde que o Edgar apanha do pai da Caroline. E passa um tempo depois, ele fica preso em casa, porque ele perde o trabalho, porque ele trabalha no jornal, ele perde esse trabalho do jornal, e acaba encontrando com ela por acaso, em um lago. Ele acaba encontrando com ela em um lago, onde que eles acabam vendo que não tem como ficar longe um do outro.